E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Tuto Alguém. Estamos iniciando mais um episódiozinho aqui na Estância Bem Descanso. Bom, eu tô descarregando esse caminhão aqui com lascas de madeira ali do choupo que a gente tava colhendo. Ainda tô devendo o vídeo da safra de choupo lá pra vocês. Fiquem tranquilos, eu ainda vou trazer aí, cara. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, meu, porque eu tenho uma novidade muito bacana pra gente nesse vídeo aí. Nossa, cara, tá meio bugada pra descarregar aqui. Aqui, galera, foi o nosso armazém de lascas de madeira que a gente construiu. Olha só, a gente construiu uma área aqui pra poder armazenar lasca de madeira. Foi essa beirada aqui, ó, a gente resolveu colocar aqui, junto onde eu armazeno o algodão e onde eu armazeno a batata. A batata eu acho que a gente já até tirou daqui. Não, a gente não tirou a batata ainda, eu vou tirar a batata daqui. E depois eu vou fazer uma vala aqui no meio, cara, fazer um bunker aqui dentro, né, cara? Que a gente só ia usar pra cobrir. Eu tenho que arrumar essa área aqui no meio ainda também, que depois dá pra gente fazer outra coisa aí, um puxadinho, sei lá que a gente vai fazer. Não deu tão, tão certo isso aqui pra descarregar aqui por cima, porque toda vez que a gente vai descarregar, cara, ele tem um limite de altura. Aparentemente esse aqui é o limite. Então a gente tem que vir aqui pra carregadeira e meio que distribuir a lasca de madeira. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Vamos fazer um teste aí. Eu acho que vai funcionar assim, tenho quase certeza. Ah lá, deu certo. A gente tem que ficar distribuindo aqui, meu. Isso é um serviço meio chato, porque a gente só pega de 3 em 3 mil, cara. E lasca de madeira, vocês sabem que rende muito, né? Rende pra caramba. Essa pá aqui tem outra função, ela bascula também, eu não tô conseguindo fazer ela bascular. Qual que é a função mesmo? Ah, pronto, é aqui, ó. É assim que a gente faz ela bascular, de bascular pra caramba ali, né? Ela descarrega bem mais rápido desse modo aqui. Eu vou deixar ela assim mesmo aí. E eu vou fazer o seguinte, pra facilitar o serviço. Eu vou tocar o caminhão pra frente, cara. Muito mais fácil de jogar o caminhão pra frente. O duro aqui, a gente não colheu nem metade da roça, cara. Ainda tem coisa pra cacete pra gente colher lá ainda. Então vocês imaginam o quanto que isso aqui vai render. A gente fez a subidinha aqui, essa estradinha, a gente nem terminou ela. Ficou mais ou menos feita aqui. Foi o Jason que fez até. A gente fez aqui, o caminhão vem aqui, sobe por aqui e descarrega aqui, né? Porque esse é o lado de descarga dele. Então a gente tem que subir por esse lado esquerdo, vir aqui, faz a curva e descarrega aqui. Bom, no vídeo passado vocês viram que a gente terminou a nossa sede. Mas agora eu vou trazer a novidade que tem aí pra vocês, que a gente vai estar até utilizando. A gente vai ter que fazer um bom uso dessa novidade aí que a gente tem aqui. Vocês já sabem aí pelo vídeo, cara, é um trator Márcio e Ferguson 265, brasileirão top pra caramba. Deixa eu ir lá pegar ele ali, que eu já deixei ele até ali na garagenzinha. E eu vou até deixando ele aqui na sede mesmo, que é pra realizar os serviços aqui da sede, né, cara? Cortar uma grama, fazer uma coisinha ou outra aqui. Ele faz isso aí muito bem. Saca a sua pneuzão True Borg. A gente já comprou ele aqui, tem um pneuzão aqui com as garradeiras aqui na dianteira. Mas ele não é 4x4, não, ele é só tração traseira mesmo. Vamos ver as opções que a gente tem pra personalizar ele, cara? Vamos ver se eu já vou sair na opção certa. Saímos aqui, ó. Márcio e Ferguson 265. Tão baratinho o bichinho, cara. Além disso, a gente pode ter um 265x, cara. Nossa, ô, 265x é forte, hein, cara? Caramba, 145 CV, mano. Tá, pumba, esse trator tomou bomba, mano. Botaram a turbinona no bicho ali, tá com 3,5 kg de pressão pra dar tudo isso aí, velho. Ó os pneus que tem aqui. Vamos ver as opções de personalização que a gente tem, cara? Rodona preta, hein, doideira, velho. Caraca. Pneu largo, que eu acho que é o modelo do nosso ali. Roda a dupla traseira. O lucro. Ah, tem a rodinha aqui pra neve, né? E voltou ao normal ali. Bem, é isso aqui mesmo. Roda a dupla traseira no 265. Caceta, mano. Tem um pichizão ainda. Tá me zoando, mano. Esse mod deve ser BR, velho. Não é possível. Filtrão Techfill aqui, ó. Vai vendo, mano. Techfill acho que é brasileira, cara. Esse mod é BR, mano, hein. A qualidade que é líder. Ô, lucro. Tem até escrito ali, mano. Propaganda pra Techfill. Patrocina nóis, Techfill. Vambora, mano. Vamos ver se esse troço aqui tá potente, mano. Tem força ou não, velho. Vamos ligar aí o bichão aí. Eita, pega, mano. A partida do bicho aqui. Caraca, mano. Vamos dar um rolezão de 265, então. Bom, galera. Eu vou tá fazendo o seguinte, cara. Vou tá organizando aqui a área dos cavalos, né? O que a gente tem aqui na sede. Bati na picape, não tem problema. Aconteceu nada. Tá tudo certo. Vou tá organizando a área dos cavalos aqui na sede. Então, vambora, meu. Eu vou plantar a grama aqui nessa beirada toda aqui, cara. Porque se eu botar a textura de grama, só a textura de grama ali, ela não cresce a grama. Só tem aquela textura verde no solo. Então, a gente tem que pegar e plantar. Eu vou comprar a plantadeirinha pequenininha pra ele. Deixa eu até ir lá na loja. Será que vai pra loja por aqui? Não. Por aqui sai no outro campo ali. Então, bora lá na loja. Eu vou lá tá pegando a plantadeirinha pequenininha pra gente puxar com 265 aqui, mano. 265 da pressão. 43 por hora, mano. O volantão aqui, você vira ele. Parece uma manteiga pra virar de tão leve que é. E vamos que vamos, cara. Partiu lá pra loja de 265. Escapamentão direto. Eita, meu Deus do céu. O que que é isso, cara? O trator a gente vira e ele vai chacoalhando pra tudo que é lado, velho. Meu Jesus. Galera, ó. Tem novidade chegando aí pra vocês mês que vem, ano que vem aí. Vai chegar muita novidade aqui no canal, cara. Peço desculpas por eu tá meio ausente das lives e streams lá. Mas eu acho que amanhã a gente já vai tá conseguindo fazer mais uma live um pouco maior. Ontem a gente fez uma live, só que foi uma live curtinha, cara. A gente vai tá fazendo umas lives maiores aí pra vocês aí. Porque eu tô viajando agora, tá meio final de ano. Vocês sabem como é que é, né? A gente fica um pouquinho com a família, dá uma descansada aí. É meio complicado. Então eu tô mais ativo aqui no YouTube do que nas lives lá no SimCraft. Mas pra você que não segue a gente lá, já segue a gente aí. O link tá na descrição. Já ativa as notificações do aplicativo da SimCraft também e vamos que vamos. A parede é o seguinte, mano. A gente tem que pegar aqui uma semeadeira de um tamanho razoável, cara. Pequeno pro trator, né? Ele tem ali 80 e poucos cavalos. Vai ser essa mesmo aqui, ó. A semeadeirazinha da Amazônia. A da Estarinha. Eu gosto mais da Estara, mas eu acho que a gente vai da Amazônia mesmo, hein, cara. Três metrinhas ali. Vambora. Vamos comprar ela aqui. Treze mil. Ixi. Tá de boa aqui, mano. Agora vai ficar um conjuntão top, hein, mano. Dois meia cinco aqui. Mas, cara, tô encabulado com aquele dois meia cinco X, hein. Poxa vida. Nossa. Não, não, não. Saca só. Tem animação da polia do radiador aqui, mano. Olha lá da ventoinha do radiador. O louco, meu. Cacete. Faltou a capotona aqui, hein, velho. Mas não dá nada não, filho. Não é trabalhando. Bota um óculos escuro aqui ou pautora, mano. Não tem tempo ruim pra nós, não. Vamos que vamos. Pegar aqui e engatar a plantadeira. Eu vou abastecer ela lá na sede mesmo. É mais fácil. Só precisa botar semente aqui. Eu boto planta grama. Não precisa nem adubar grama. Cadê grama, velho? Grama, grama, grama. Isso aqui é grama. Então, vambora lá pra sede. Aqui é uma plantadeirinha da Amazônia. E DB30D830 Super, cara. Provavelmente são oito ruas aqui do passamento. Acho que é de vinte, né, cara. Bem curtinho. Aparentemente isso aqui é aquela semeadeira de trigo, né. Se eu não me engano, que planta bem curtinho. Mas doideira, hein, caramba. Eu acho que ele vai puxar de boa, cara. Do tamanho dele. Olha lá, meu. Botando pressão. Não, o mais legal é nóis aqui. Todo estiloso no piloto, mano. Ó, bração aqui, apoiado ali. Cachona de ferramenta aqui do lado. Peixizão do outro. Rapaz, meu Deus do céu. Tá melhor que o meu carro isso aqui, velho. Vambora, vambora. Vamos lá plantar essa grama aí. Vamos maciar o motor desse negócio. Vamos ver se tá funcionando direito, cara. Meu Deus, eu não acredito. Se eu tô com o Macei 265. Ah, mas agora também o farming tá começando a virar farm, né, mano. Anistância, banho e descanso. Macei 265. Faltou uma T6 na 57. Se ficar com esses 265 aqui, eu juro pra você. Chega uma T6 na 57 aqui, eu vendo todo o meu trator grande. Fico só com o 265zinho e vou trabalhar com ele, velho. E a 57 tô orando lá, cara. Bota umas pantadeirinhas pequenas aqui. Todo mundo na paz, na tranquilidade. Sem pressa. Aí é top. Cadê a semente? A semente é aqui, né? Vambora. Já abriu o negócio ali. Enchei o bichão de semente. Fecha aí. Tem que ligar esse troço também? Tem que ligar, mano. Já liguei. Ele tem uma tomada de força, alguma coisa, pra ligar esse negócio? Não. Tá bom, né? Só no farming que a gente liga uma plantadeira. Ok, né? Vamos ligar a bichona aqui, arrochar o pau. Eu preciso cortar essa árvore que tá meio na beirada da estrada aqui, cara. Nossa, fiz uma cagada tremenda colocando essa árvore aqui, meu. Bom, aqui vai ser a área, galera. Então eu vou deixar os cavalos, cara. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou plantar a grama, né, pra poder crescer. Vou cercar ela. Vou comprar um cercado pra cavalos lá, cara. Vou pegar o cavalo. Vim com ele andando até aqui. E vou deixar ele aqui. Porque não tem como a gente pegar e colocar um cavalo em um lugar aleatório. Nem uma vaca, nem uma ovelha. A gente precisa de um cercado. E o cavalo é algo que a gente consegue tocar, né? A gente consegue subir no cavalo e locomover ele. Então o cavalo é a única opção que a gente vai ter pra colocar aqui. Eu queria colocar as ovelhas ali do outro lado, mas eu acho que não vai ter como não, meu. Não tem condições, cara. O cercado pra ovelhas é muito grande e eu não queria deixar no cercado. Eu queria colocar no cercado o que eu fiz, né, mano? Tipo esse aqui que eu tô fazendo pros cavalos. Eu só tô plantando a grama aqui. Eu achei que ele já ia sair naquela textura verde. Não, não sai realmente. Será que isso aqui é a grama, cara? Deixa eu até confirmar, meu. Eu acho que eu tô fazendo cagada aqui. Eu não tô plantando grama, não. Deixa eu até ver qual que é a textura de grama aqui, cara. Tá, não tem textura de grama, não? What the fuck? Isso aqui é cana, isso aqui é choupo, beterraba, batata, rabanete, algodão, aveia, milho, soja, girassol, blá, 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 blá. Tá, ok. Calma lá. Ai, agora eu tô indignado, cara. Capim e feno. Ah, deve ser capim, galera. Deve ser capim. É porque no farming 17 a gente tá acostumado, quando a gente planta ele já vai ficando com a textura verde, né? Não fica essa textura de plantado. Depois eu vou acelerar o tempo, plantar aqui, acelerar o tempo e ver no que vai dar. Rapaziada, a parada é a seguinte, mano. Eu tô doido pra trabalhar com silagem ali. Eu acho que vocês também querem que a gente trabalhe com silagem. Então, meu, será que a gente vai trabalhar com silagem aí no próximo vídeo? Cara, já comentem aí se vocês querem ver a gente trabalhando com silagem. Quero que a gente trabalhe com silagem aqui. Ou uma cultura que vocês querem que a gente trabalhe, que tem aqui no farming por enquanto. A gente quer muito trabalhar com arroz. Eu só tô esperando ver se esse pessoal lança uma textura de arroz ou uma textura de algo que pareça arroz ali pra gente poder trabalhar. Porque senão não tem como, né, cara? Senão a gente vai trabalhar ali naquele campo de arroz. Nossa, vai plantar um trigo lá, mano? A gente vai falar que tá colhendo arroz? Vai ficar mais ou menos, né? Não vai dar muito certo. A gente pode fazer isso aí também, né? Seria legal a gente plantar naquele campo lá simulando um arrozão. Vou ver se eu consigo achar, mano, do monte de gringo, uma colhedeira pra colher arroz. Se a gente conseguir achar uma colhedeira pra arroz ali, apesar que se a gente pegar a T560 e jogar uma esteira nela ali, já dá uma melhorada na situação ali, né, cara? Já é melhor que nada, né, velho? Já dá uma simulada a mais, né? Porque o nosso objetivo aqui, pessoal, é simular o máximo aqui, se divertir. Trabalhar com o paisagismo aqui, que é muito divertido aqui no farming. E, meu, você pode ver que eu tô, ultimamente, eu não tô focando tanto na agricultura aqui no canal, porque eu tô dando uma diversificada. A gente tá trabalhando mais aqui no paisagismo, se divertindo, fazendo um pouco da casa-sede. Porque a agricultura, a gente sempre trabalha aqui, galera, é algo um tanto quanto monótono e a gente sempre traz nas lives, cara. A gente sempre traz a parte da agricultura nas lives, meu. O paisagismo, eu gosto mais de trabalhar em vídeo aí com você, porque é algo diferente, o pessoal também gosta aí. Porque eu consigo interagir muito mais com vocês aí, o pessoal vai dando ideia do que a gente pode fazer. A maioria das coisas que a gente faz aqui, galera, são tudo vocês que comentam aí. A gente vai pegando comentário de um, de outro ali, falando, esse aqui é legal, dá pra gente colocar ali também. Ah, vamos fazer um lago, bora fazer um lago, vamos fazer uma ponte, vamos fazer uma ponte aí. E não sei o que, e vai indo, meu. A galera vai dando ideia. Essa área aqui dos cavalos aqui foram vocês mesmos que deram a ideia, mano. Então, comente o vídeo aí, galera. Eu nem sempre consigo responder todos os comentários e tudo mais, mas eu sempre leio o comentário de vocês. Tanto é que a maioria dos comentários aqui, que eu acho bem interessante a gente estar comentando sobre, falando sobre eles, eu falo dentro do vídeo. Então, se você comentou tal assunto aí, você já vai saber que eu estou te respondendo. Então, tamo junto, galera. Vamos que vamos. Queria agradecer a vocês. A gente já chegou nos 20 mil inscritos. Mas amanhã já é o último dia de 2019, né? De 2018. Eita, pô. 2019, tá doido, mano? E, cara, mano, esse ano foi um ano muito bacana. Foi um ano muito bom pra gente aqui. Foi bem legal. Agradeço todo mundo que começou a acompanhar a gente. 2019 vai vir muitas novidades aí pra vocês, cara. Vai rolar muita live, mano. Vai rolar muita melhoria aqui no canal. Principalmente na parte de áudio aí, que eu acho que é uma área que está pecando um pouquinho. Então, vamos que vamos. Espero trazer muito modos aqui pra vocês. Fazer bastante coisas aqui, mano. A gente trabalhar com arroz. Trabalhar com outras culturas diferentes aqui. Eita, pega. Desengatou a plantadeira sozinha, mano. Rapaz, tá doido, velho? Mano, então vamos que vamos, cara. Deixa eu botar esse negócio aqui. Eu acho que dá pra ele colocar no H. Eu não sei se eu deixo ele no H ou termino de plantar aqui. Porque eu tenho que comprar o cercado pra cavalos ainda, cara. Eu tenho que comprar aquele cercado pra cavalos. Só que eu vou ter que colocar ele em outro campo, né? A gente tem aquele outro campo nosso que eu tinha comprado lá. Que eu falei pra vocês que a gente ia colocar só as vacas e tudo mais pra lá. Agora eu nem lembro se eu comprei aquele campo. Só se eu dei a ideia da gente fazer isso aí. Deixa eu conferir aqui no ESC. Que ultimamente eu tô meio perdido. Eu acho que a gente não comprou ainda. Era esse campo aqui, se eu não me engano, que a gente falou que ia comprar. Eu vou comprar ele depois. Eu jogo os cavalos lá. Não tem problema. A gente pega um outro campo que a gente tem e coloca lá, cara. Mas enfim, galera. Eu quero saber, mano. Próximo vídeo aí. A gente vai trabalhar com silagem? Ou vai tentar trabalhar naquele nosso campo de arroz, hein? Agora é com vocês, cara. Vocês que mandam, mano. Ó, lembrando, a gente não tem uma textura de arroz. Então, a gente vai ter que plantar provavelmente um trigo, uma cevada, alguma coisa do tipo. Então, comenta aí, mano. Agora eu quero saber da opinião de vocês aí. Porque a gente vai postar o último vídeo de 2019. É com vocês, cara. Vocês que vão escolher o conteúdo aí. Espero tentar postar mais vídeos aí pra vocês. Ano que vem eu quero trazer mais vídeos de Aerotruck também, cara. Curto muito jogar um Aerotruckzinho aí. Tanto é que a galera sempre nas águas perguntam. Pô, Murilo, e o Aerotruck, cara? Meu, eu amo jogar Aerotruck. A gente abriu a nossa empresa lá. Todo mundo pode entrar na empresa. Eu tenho que fazer um vídeo explicando pra vocês como é que entra. Eu tô falando que eu vou fazer esse vídeo já faz tempo, cara. Eu realmente tenho que parar e fazer aí o vídeo. Ou mostrar numa live pra vocês. Porque é algo um pouco mais complicado do que vocês imaginam. Queria entrar na empresa ali. Você precisa entrar lá pelo Truques Book. Tem uma galera que já conhece aí, mano. Já tá lá se divertindo com a gente. Mas tá muito top. Rapaziada, mano. É o seguinte. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero vocês aí mais tarde aqui no canal, meu. Porque como tá chegando o final do ano, vai entrar mais conteúdo aí pra vocês. Vamos que vamos. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham curtido o Maceizão 265. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem esse mod aí nos comentários desse vídeo, cara. Então, tamo junto, galera. Vamos esperar essa grama crescer. Soltar os cavalos aqui e ver no que vai dar. É nóis, família Total Games. Vamos que vamos rumo aos 100 mil inscritos agora, mano. Valeu. É nóis. Fui.